Every morning was a faded memory Sideways, rock was up and love was down When we went to dance you helped me And all I want is to be raptured by your sound Look down, the world's in black and white My fingers pressed to you're so tight Gonna keep me up all night Aconteça o que acontecer Amanhã ou para o resto de nossas vidas Agora estou feliz porque estou com você Sempre vou te amar E eu nunca quis nada dessa forma como eu quero Pois você é a parte favorita do meu amor É o meu verdadeiro amor E não existe um dia sequer Em que eu não acorde pensando em você Não existe um momento sequer Não dá pra negar Que sempre tem sido você A minha escolha Minha certeza O meu verdadeiro amor Por toda a vida, meu bem Eu sei que seremos juntos Um grande amor A gente é um do outro O resto é tão pouco, né? Com você eu faço planos E não tenho medo de me arrepender Porque eu sei que te amar É o meu objetivo de vida Te amar é tudo que me faz bem Bem demais da conta E eu te amo E eu te amo tanto Eu te amo, meu bem Ah, como eu te amo E eu sei bem o que é ser feliz E ser feliz não custa nada, sabia? Ser feliz é apenas se deixar levar por um amor verdadeiro Como esse amor que sentimos um pelo outro A gente é tudo um para o outro É o ar um do outro É o fogo, é a água É o vinho E a hora, meu bem Chegou da gente se amar para sempre O nosso amor romântico, carinhoso Eu sou esse homem Que sabe que amor é pra sentir Não pra entender É pra viver É pra viver E você é do jeitinho que eu pedi pra Deus E eu agradeço a Deus por hoje ter você ao meu lado Te amo como nunca amei E sei que nunca serei amado Da forma como você me ama O importante, meu bem, é sempre ter você aqui, sabe? Pois aqui é o seu lugar E eu não escondo isso de ninguém Que eu nasci pra te amar Sei que pode parecer uma rima boba Sem jeito até eu falo Mas o que eu posso fazer, meu bem, se eu quero te deixar louca Com meu beijinho e até mesmo com meu abraço Quero ser o seu amor Pra vida toda Cuidar de você, você cuidar de mim Simples assim Pois ser feliz não custa nada É simples A vida me deu você de presente Então me entrega seu beijo Me abraça, me leva pra casa Eu vou com você aonde você for E vou cuidar e valorizar do seu grande coração e do seu amor Eu gosto, eu amo tudo Tudo que vem de você Eu sou apaixonado Apaixonado demais por você, meu amor E sei que por você sou também muito amado Ah, como é bom te amar Como é bom ser feliz ao seu lado, meu bem É sério É tão gostoso É tão bom É maravilhoso E olha, meu bem Só do seu lado é que eu sei que eu sou feliz Só com você eu vou até o infinito Porque eu sei que não há amor em todo o universo Que o nosso mais bonito E nós dois que somos uma alma só dividida em dois corpos Nós dois apaixonados Incrivelmente românticos Loucos um por outro E fazemos tudo pra dar certo Pois, meu bem Tudo que eu quero é estar ao seu lado E não importar com mais nada Nem com o que os outros vão dizer Apenas seguir o nosso próprio caminho E estar nesse relacionamento de corpo ao alma De cabeça Esse mineirinho completamente apaixonado Apaixonado por esse sorriso tão lindo que você tem Que, meu bem, me fez apaixonar demais por você Apaixonar demais Você faz ideia do que é isso Eu só preciso ser pra você o homem da sua vida Eu só quero ter noção do quanto você é linda E que, meu bem, me fez o que eu quero ser melhor do que foi ontem Esse é o plano que a minha alma escolheu ser pra você Sempre o bem, meu bem, me fez o amor mais lindo de você É o nosso, é o meu por você Eu sou apaixonado e Deus me fez assim um homem Um homem apaixonado demais Que, meu bem, me fez o meu por você, meu bem, me fez o meu por você Para sempre, só eu e você Dois apaixonados que se entregam ao verdadeiro prazer de amar Um ao outro E isso é tão gostoso, não é? É tão maravilhoso Poder sentir no fundo do nosso coração Ah, esse amor Tudo que eu preciso, meu bem, é de você Com qualquer humor, com qualquer sorriso Pois só tua presença me faz feliz Como diria Jota Quest Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer eu quero acordar ao seu lado Esse é o meu Desejo Eu sem você eu sou o desamor Um barco a deriva, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Eu nasci pra te amar Eu sou esse homem apaixonado Que teve a sorte de te encontrar Entre tantas almas O seu espelho Ah, eu quero ser o seu homem E você é aquela que me completa Que me entende E a mulher que eu quero me entregar De corpo, alma, coração Vê se entende Que sem você Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz Eu amo você e vou amar por toda a minha vida E podem passar Não envelhece Não se cansa Não se cansa E nem morre jamais Amo você com o amor verdadeiro O amor que só eu sei fazer Amor sem limites Amor de duas almas gêmeas Amor de duas almas gêmeas Que acreditam No único e verdadeiro amor De uma vida toda Amor de duas almas gêmeas Eu te amo e sempre te amarei Por isso te fiz esta declaração de amor Do fundo do meu coração Especialmente pra você, minha princesa Minha vida Minha rainha Um beijo gostoso e apaixonado Do seu mineirinho Se gostou desta mensagem de amor e carinho Deixa o seu joinha, vai? E abra o seu coração nos comentários Te amo e te amarei Por toda a eternidade Pois a minha vida É você, minha princesa A razão De toda a minha felicidade Eu amo você Eu amo você Oh, duas, 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 duas...